Depois de tanta promessa Aqui neste pé de serra Quase ninguém me vizinha Eu respiro um ar mais puro Bebo água da piquinha Eu planto feijão de fara E mandioca vassourinha Tenho porco no chiqueiro E também uma vaquinha A mulher me ajuda muito Não reclama e é boazinha Nossa vida deu tão certo Que nem faca na bainha Nem bem amanhece o dia Já levanta a caboclinha Vare a casa e o terreiro Cantar rolando sozinha Me serve café com broa E prepara a panelinha Apronta nosso virado Com ovo de gordorninha Fico tão embodecido com a minha mulherzinha Ela faz falta na cama Porém sobra na cozinha Agradeço a Santo Antônio Por eu ter nesta casinha Esta cabocla sincera Da feição tão coradinha Eu sou inteirinho dela E sei que ela é só minha Até rezo de contente No altar da capelinha Tem dia lá no meu rancho Que afina a violinha Ela senta do meu lado Escutando esta modinha Pra aumentar mais nossa sorte Vai vir uma criancinha Veja que felicidade A mulher já tá gordinha Ela quer que seja homem Eu quero uma menininha Enfim o que vier tá bom Já vou arranjar madrinha Nossa vida aqui no mato Nunca sai fora da linha No meu rancho eu sou o rei E amo e é minha rainha